Hoje vamos ver as jogadas mais estratégicas dos times liderados por Fallen, um dos maiores IGLs da história do CS. Desde momentos estratégicos em retakes, há táticas elaboradas que aconteceram durante muitos anos ao longo da sua carreira até os dias de hoje. Isso é verdade, B to A, single man sacrifices to fake back to B and it forces the rotations they've got in the site. That's quite smart, I have to say, from SK. Even I couldn't explain it correctly, it was so intricate as Nikko Good- This is perfectly sliced. Here come the flames, can Iceberg and Mistah do anything about this? Finds a safe exit, doesn't expose himself to that squeaky door fight. 30 seconds, Furia are coming in for the final commitment, it has to be Kayserato leading the pack. A brief fight towards Tetris, they are in trouble at the back of the site, the molly's too good, the flashes as well. The support of Util, Furia, charging in, and that looks so comfortable for the entry. It's that late molly from Fallen, yeah, just so late. We discussed that with FlyQuest, Alistair, during their first match of the day, Furia, now it's just Quez, one-on-four situation, easily removed. You'd like to be blind if you're not backing into that flames, here it is. He's sitting here looking, where's the rotation though, because you're feeling the threat towards the top side. He has no idea. I thought maybe at that point within the round, considering the amount of time on the clock, there might be some quicker support towards the A side, Iceberg gets molly back into Mistah's position. Everyone is there, it's popping off, as everyone is going to be holding close. They sprint their way in towards Main as well, everyone is blind, they have no idea what's occurring, and they have been massacred as they all go tumbling down, it's just on Sick in a 1v4. No one playing counter-flashing towards... And SK has a field as I run amok towards the main, Sick now lost alive. That was just absolutely brutal. Taco as well, with a little bit of a drive-by as he lands the headshot on Sick. Thanks a lot of years on the market, having hundreds of users accessing diariamente, the CSGO Fest is using a coupon exclusive here on the channel. Who uses it will gain 10% of bonus in any deposit, and even will gain a caixa gratis. The site has various modes of games, sort of skins with frequency and much more. Acesse o CSGO Fest no comentário fixado embaixo desse vídeo. Faça seu registro e escolha o método de pagamento de sua preferência para fazer seu primeiro depósito. Eles têm uma ótima equipe de suporte e muito mais para você conhecer. Acesse o site deles agora mesmo no comentário fixado aqui embaixo e faça seu registro hoje mesmo. Seja muito bem-vindo ao canal Scout FPS. Eu sou Yasuki e no vídeo de hoje vamos explorar as jogadas mais estratégicas dos times liderados por Fallen. Conhecido como professor no cenário de CS, Fallen não apenas mostra sua habilidade individual, mas também tem uma capacidade incrível de liderar e organizar suas equipes, que já demonstra isso há muitos anos. Vamos revisitar momentos icônicos que definiram partidas e moldaram o cenário competitivo. Dei estratégias brilhantes até jogadas coordenadas que deixaram os adversários sem respostas. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Deixe seu like para apoiar o canal e mostrar que você curte esse tipo de vídeo. O que é que fosse interessante por essa hora, parte da equipe da SK, uma entrada na A e na B com a C4, deixar o Panath perdidinho. O Panath está com muita pressão agora. O problema é que tem ainda dois jogadores nessa B, cara. E olha, pelo jeito é isso que eles vão executar. Vai lá para o meio. Vamos ver, tem jogadores aqui pelo meio, preparando o Smokes. A equipe da SK fica ali com a C4 ainda pela banana, mas alguns jogadores realmente para fazer essa entrada. Mas pode ser um fake interessantíssimo. O JW, que bala é essa para pegar o primeiro, meu amigo? Já começa complicando um pouco. Agora o Chris chega passando o Valen no meio da fumaça, estava com a faca na mão. Cozera leva o dele, mas é trocado. Mas olha a votação. É, foi um fake. É um fake. Está com o Felps. Já está na B. Dá para acreditar. Está com o Felps contra quatro jogadores. Tem smoke no Felps, tem Molotov também no taco para ganhar um pouquinho mais de tempo nessa defesa. Vamos ver se eles vão saber utilizar no momento certo. Felpera de olho na entrada pela banana. O taco lá na tripla, lá no fundo do bombe. Se demorar muito vai ter que guardar. É fake do fake. Vamos lá. Felpera já gastou a sua smoke. Será que vai querer marotar nela? Está complicado. São quatro jogadores da Fnatic vindo para cima. O Felpera está esperando o jogador passar ali. De repente um pezinho. É o Lekro que vai aparecer da banana. O Felps não consegue acertar. E agora é só o taco. Leva o primeiro. Vamos o taquinho. Acredito. Leva dois. Mas eram muitos suecos para cima. E aí o Lekro vai desarmando. Não deu tempo. Não deu tempo. Vamos. Que isso meu amigo. Vai SK. Sensacional. Eu tinha certeza que já tinha ido para contra o Raul. Não conta com a vitória XRM. Meu Deus. E aí. 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 E aí 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 O fato é que o FUR se pega o bom plantão, pega o AWP e ajuda a Phelps quando o matters... ...facendo o economia... ...facendo o mausporto... ...facendo o overtime, potencialmente... ...facendo o seu melhor... ...oscar... ...he sees it... ...he gets all the information... ...he knows... ...FUR SAVES HIS LIFE... ...picks on out... ...oscar's gone down... 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 ...taco gets blown into the air... ...carrigan... ...a little bit of damage he did with his CZ... ...does get converted by Olofmeister... ...and the miss shot from Niko... ...that could be uncomfortable now... ...it's up to Rain... ...he's gotta watch towards the palace... ...and the connector at the same time... ...the Guardian's there to back him up... ...this kill pretty much decides to round... ...Rain trying to stay alive in the flames... ...but he can't do it... ...FALLEN steals two... ...and it's up to Olofmeister now... ...in the two versus one... ...he has got the defuse kit... ...but no nades... ...he'll go for this plant... ...five on two now... ...has to retake... ...connector... ...guns are up this time... ...and yet no damage... ...hardly any damage... ...that's been done to Space Soldiers... ...Furrer will have to try... ...and open it up once more... ...FALLEN... ...has to make a decision... ...has to stay alive... ...and be efficient... ...then it looks like... ...it's gonna be A this time... ...rather than B... ...that also means that... ...Furrer's gotta slow down... ...ever so slightly... ...watching to make sure... ...no one's gonna rotate behind him... ...because... ...if... ...he kills this too soon... ...he'll draw attention... ...and Fallen is not in position... ...he's gone for it... ...and he's got two lined up... ...Kalix down... ...he's gotta take those... ...when they're available... ...it was just the one... ...it might not have been worth it... ...but two... ...plus the up... ...that'll certainly do... ...Furr... ...I thought he was gonna get... ...Zontaras as well... ...Can you imagine... ...if he just won the round... ...like that... ...that was unbelievably good... ...from Furr... ...it has Seth fallen up... ...as both CTs coming... ...from the spawn area... ...still considering... ...top of the stairs... ...I thought that Furr... ...might just sit... ...and actually... ...Vision... ...to get Fallen closer... ...but now he's got a clutch... ...Furr's job has certainly been done... ...and it was... ...incredible... ...they know where he is... ...and he knows where they are... ...Zontaras is low... ...which means he takes down Major... ...he's got a real chance at it... ...0-1 versus 1... ...he's waiting for the peak... ...to come around from Zontaras... ...you can't go for the jump... ...and Fallen's got the headshot... ...what a clutch back from SK... ...Furr... ...that was so sick... ...he does it again... ...and do ya... ...Pull the toes... ...Info top... ...GetScared top... ...Molly's perfect... ...forces Dexter out the angle... ...can Alistar step up... ...to keep FlyQuest's dreams... ...of extending play here... ...and down to Half Hell... ...lots to do... ...too easy for Kei Serato... ...Yuri finds another as well... ...and Inns... ...completely disconnected... ...just enough time... ...to be getting that bomb down... ...Furia... ...they look very nice... Obrigado por assistir até aqui... ...nesta tela estão aparecendo... ...outros dois vídeos postados... ...recentemente aqui no canal... ...acesse eles... ...clicando na sua tela... ...ou no card aí em cima... ...por hoje é isso... ...fique bem e valeu!